Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar do decreto que foi apresentado por vários deputados do PL e da direita, principalmente pelo delegado Paulo Bilinski, que susta aquele decreto de armas do Lula. A gente falou recentemente, o Lula publicou um decreto de armas com um monte de restrições, um monte de alterações, que inclusive tornam a coisa toda mais rígida até do que era em 2018. Ou seja, até antes dos decretos do Bolsonaro, ele tornou a coisa ainda mais rígida. E aí justamente o que eles pegaram aqui é que isso contraria a lei. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Contador Libertário 2.0, Volto L arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei no meu último vídeo sobre o decreto de armas, mas o decreto de armas do Lula é um decreto muito ruim, é algo esperado. A gente sabia que ia haver muito retrocesso nessa área com a chegada do Lula no poder. Isso sempre foi uma bandeira da esquerda, principalmente porque a esquerda quer dominar a população pela força. Então é essencial que a população esteja totalmente incapaz de se defender de qualquer coisa. Então eles estão realmente com muita ânsia de ir nessa direção do desarmamento. Infelizmente, é o que a gente vê em toda ditadura. É a primeira coisa que o governo faz é proibir as pessoas de ter armas para implantar uma ditadura. Enfim, no caso aqui, o que aconteceu? O Lula fez o decreto de armas, muito ruim, falei sobre ele já. Agora, os vários deputados aqui da oposição, ao todo 53 congressistas, assinaram o projeto apresentado pelo Paulo Bilinski, e que pede a suspensão do decreto publicado pelo Ministério da Justiça na sexta-feira, dia 21 de julho. E diz justamente o quê? Que tal medida exorbita o poder regulamentar, uma vez que viola o Estatuto do Desarmamento. O que quer dizer isso? O decreto que o Lula fez foi um decreto executivo. Esse tipo de coisa, isso não é uma lei. É um decreto. Teoricamente, decretos desse tipo são usados para você regulamentar coisas que estão descritas numa lei. Então, a lei, ela te dá a direção geral, e aí tem uma coisa ou outra que o decreto executivo pode definir como é que vai ser feito aquilo ali. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem a famosa pirâmide de Kelsen, que você tem várias forças normativas, então a Constituição é o topo, as leis têm que obedecer a Constituição. Enfim, tem todo esse negócio. Aí você tem os decretos executivos, você tem instruções normativas, tem um monte de normas infras legais e coisa e tal, portarias do Banco Central, esse tipo de coisa. Enfim, tem uma série de regras. Mas o ponto é, um decreto executivo não pode contrariar a lei. Ele pode apenas definir aspectos que a lei não tenha deixado claro. Ou seja, dar mais detalhamento ao que a lei fala. E aí o que ele está lembrando aqui é que um dos aspectos desse decreto é que diz que a Polícia Federal passa a ser responsável pelo registro de armas. Até aqui, como é que era? Armas para segurança pessoal era com a Polícia Federal mesmo, já tinha o registro na Polícia Federal. Se você quer comprar uma arma para a sua defesa pessoal, você tem que fazer um processo, você entra com um processo, você justifica por que você precisa da arma, tem que apresentar a certidão negativa de crimes, tem que apresentar um atestado de um psicólogo. Tem um monte de documento que você apresenta lá. E aí você segue esse processo e lá na Polícia Federal eles vão lá e dão um ok, ou não. Assumindo que dão um ok, você vai lá e pode comprar a sua arma. Então, isso é defesa pessoal. A outra coisa era o CAC, que é o caçador, atirador esportivo, colecionador e coisa e tal. E essas outras armas eram pelo exército. Então, tem um processo também, você tem que comprar a arma. Tem todo um processo do mesmo jeito, mas quem fazia todo esse processo era o pessoal do exército. E o que o Lula decidiu no decreto dele? Passa a ser tudo a Polícia Federal. E por que isso? Porque a Polícia Federal é mais rigorosa. A Polícia Federal é muito mais difícil você conseguir essa aprovação pela Polícia Federal do que pelo exército. Em ambos os casos, a lei brasileira deixa a coisa meio em aberto. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que se você mostra a sua necessidade, se você fala que precisa da arma e coisa e tal, por que o cara pode dizer que não, que acha que não, que você não precisa? Você conhece a sua vida melhor do que o cara lá da polícia? Que lógica tem isso, né? Mas enfim, é assim que funciona e a Polícia Federal sempre foi vista como mais difícil de conseguir a arma ali. Então, o que ele está colocando aqui é justamente isso. Olha só, você tem aqui no Estatuto do Desarmamento, está aqui, é a Lei 10.826 de 2003. Se você for aqui no artigo 3º dela, é obrigatório registro de arma de fogo no órgão competente. E parágrafo único, as armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do exército na forma regulamentar, do regulamento dessa lei. Então, ou seja, as armas de fogo de uso restritos continuam sendo no exército. Então, o que ele está apontando é que quando o Lula disse que, naquele decreto, que tudo passou a ser registrado na Polícia Federal, ele está usurpando, ele está mudando o que está dizendo a lei. A lei deixou de ser válida, está sendo desrespeitada. Então, o Lula poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso através de um projeto de lei. Ele poderia mandar um projeto de lei para a Assembleia, para ser votado no Congresso. Aí sim, ele altera a lei e beleza, permite que todo o registro passe a ser feito na Polícia Federal. mas só com o decreto executivo, ele não poderia fazer isso daqui. Então, esse foi o fundamento que eles pediram a anulação deste decreto. Está aqui a lista dos 53 deputados signatários. Tem um monte de gente aqui, o pessoal do PL principalmente. Excelente iniciativa. Vamos ver se permite alguma coisa. Infelizmente, eu tenho um certo pessimismo com isso, porque, no final das contas, você tem forças muito poderosas apoiando a esquerda aqui. Forças muito poderosas que querem deixar você desarmado, querem deixar você à mercê do poder do Estado. Então, eu sou pessimista. Eu acho que isso aqui não vai conseguir derrubar o decreto do Lula. Mas, vamos ver. A outra alternativa que os deputados poderiam fazer também é propor uma nova legislação do decreto de armas. Ou seja, realmente refazer essa lei completamente em termos mais favoráveis a quem quer ter arma. Isso é uma coisa que os deputados podem fazer, podem propor um novo estatuto e, talvez, até resolvendo essas coisas, isso seria muito melhor do que, por exemplo, o Bolsonaro, que fez aqueles decretos. O Bolsonaro também estava restrito. Ele não podia mudar a lei. Mas não tem nada que impeça você alterar essa lei. Você pode criar um novo projeto de lei facilitando o acesso a armas. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. Eu não estou otimista. Eu não acho que vai ter... A minha expectativa é que, pelo menos, até o final do governo Lula, que é em 2026, ou então, se a gente conseguir tirar ele antes, talvez melhor. Mas, enquanto ele estiver no poder, não deve andar nada positivo nesse aspecto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.